Tudo bem? Prazer em estar participando do primeiro Conadrama. Queria agradecer o Lucas aí, que fez o convite. O meu assunto é dramaturgia do improviso, então basicamente eu vou falar um pouco da minha experiência com rap. Espero que isso possa ajudar a quem escreve para teatro, para cinema ou para quem faz o próprio rap, para quem escreve os mais diversos tipos de ensaio. E vamos nessa. Então, começando me apresentando. Meu nome é Daniel Garnetti, eu sou rapper, eu faço parte da dupla Daniel Garnetti Pequeno. Sou pesquisador também na área de educação e dentro dela eu gosto de trabalhar, na verdade eu trabalho com rap, enquanto possibilidade de educação, uma outra possibilidade. e comecei a fazer rap, acho que talvez uns 17, uns 18 anos mais ou menos. E a coisa foi acontecendo, eu gostava de fazer porque eu sempre gostei de criar, eu sempre gostei da arte da criação. E com uns 17 anos eu jogava basquete, eu jogava na federação, associação. E eu assistia os vídeos de basquete para me empolgar, né? E sempre tinha uma trilha de rap, daí eu comecei a conhecer o rap. Era sempre uma trilha gringa e eu comecei a ouvir, achava muito louco o som. E daí eu fiquei curioso também por conhecer o rap nacional. Eu tinha um primo que era músico também e ele me apresentou o Racionais. E eu achava muito louco a forma como eles contavam a história deles dentro daquela batida. Eu já era fã da batida gringa, sem saber o que eles estavam falando. Quando eu escutei Racionais falando do que eles estavam falando, quer dizer, entendendo o que eles estavam falando, eu achei sensacional. E daí eu fui conhecer outros caras como RZO, Taíde, X. Então eu vou falar um pouco da minha experiência e vou começar ao contrário. Eu vou começar do que eu estudei. A minha curiosidade não parou só na questão da letra, né? Então eu fui estudar a fundo. Então a minha graduação foi em Educação Física e a pós-graduação, meu mestrado foi na... Quero aí ficar o microfone, mas pode seguir. A minha pós-graduação foi nessa questão do conteúdo, do rap, enquanto educação, do rap de improviso, das rodas de rap de improviso. No caso, eu pesquisei sobre a Batalha Central, que é a batalha que a gente tem em Piracicaba, eu e Pequeno, começamos ela em 2009. E daí eu fui estudar um pouco sobre esse conteúdo que o rap traz e como ele incide nas pessoas, tanto em quem faz, quanto em quem ouve. Então, vou dividir um pouco a minha experiência com vocês. Rap, acho que todo mundo sabe o que é rap. Se você não sabe, você já ouviu em algum lugar. É um dos gêneros musicais mais ouvidos no Spotify, diz as pesquisas do próprio Spotify. E conforme essa definição, trata-se de uma manifestação da linguagem falada incorporada a uma melodia, que trabalha uma base rítmica, muitas vezes repetitiva, e se utiliza de sintetizadores, baterias eletrônicas e samples, e traz crônicas dos habitantes de um determinado grupo social. Essa é uma definição, mas ela vai além disso, porque você pode falar sobre o assunto que quiser, isso não tem limite. A batida não precisa ser necessariamente repetitiva. Ela nasce como uma música eletrônica, mas ela pode ser uma música orgânica também. Ela surge de um bricolagem, de uma junção de vários trechos, de vários estilos musicais. para colocar essa crônica de quem está fazendo o rap. E em termos de origem, tem um estudioso chamado Braulio Tavares, que ele diz que ali na África, na região norte e leste oriental da África, havia umas tribos árabes e em torno de 1700, elas invadiram aquela parte da Europa conhecida como Península Ibérica, e acabaram por influenciar essa região que tem Portugal, que tem Espanha, a influenciar os portugueses e espanhóis com a poética, com a forma de falar, com a forma de contar a história deles. Tanto é que tem até um vídeo de duas meninas, uma espanhola e outra árabe, eles falando de palavras que são iguais ou muito parecidas nas duas línguas. Esse vídeo é muito interessante. Quando eu vi, eu não entendi o que tinha a ver o árabe com o espanhol, e daí quando eu fui estudar essa história, eu entendi um pouco. Então, essa região norte da África, que tem aí uma parte da Arábia, ao chegar, ao explorar a Península Ibérica, que tem a parte de Portugal e Espanha, por volta de 1700, influencia eles com esse hábito oral. A África tem um hábito cultural muito mais próximo dos indígenas do que do europeu, que é da oralidade. Não é tanto valorizado, tanto prezado à escrita, mas sim a oralidade, o fato de contar as histórias, de passar isso contando. Tanto que, numa determinada cultura africana, tem a figura do griot, que é o cara que vai passar a sua cultura adiante. E, conforme também veio o período escravagista, a região ocidental e mais sul da África também tinha um hábito oral diferente dos árabes, mas muito forte também, de já brincar com as palavras, de já brincar com o ritmo, com as crônicas do que acontecia naquela comunidade. E, quando esses escravizados são levados para a América, eles levam esse hábito e vão ressignificar a partir de outra realidade que eles vão viver, que é a da escravatura nas Américas. E esse hábito que eles tinham da oralidade ali na parte ocidental africana vai cruzar também com o hábito que os europeus adquiriram da parte norte da África, que eram dos árabes. E acabam se encontrando, hábitos da oralidade nas Américas, elas acabam se encontrando novamente, como se fosse, ao mesmo tempo que voltasse para a origem, elas estivessem num contexto mais moderno. Por exemplo, no Brasil, no Brasil, o primeiro lugar a ter esse hábito oral, da rima, do jogo, do desafio, foi no Nordeste, através já do conhecido Repente, porque era uma região que tinha muito trabalho escravo, tinha muitos quilombos, e eles começaram a reproduzir isso através da criação do Repente, e também já misturando, já era a incidência desses hábitos orais de regiões diferentes da África, que também foi aprendido pelo europeu e reencontrado nas Américas, segundo a versão do artista e pesquisador Braulio Tavares. E isso também em torno de 1700 e pouco, indo mais para frente, lá para 1950, na região do Caribe, na Jamaica, eles já tinham o hábito de trazer sistemas eletrônicos de som para as ruas, pesado, com um supergrave muito pesado, e eram chamados de sound systems, e também a figura do Toaster, que era o cara que dialogava com a plateia de uma maneira política e ao mesmo tempo divertida e sarrista também, e eles se juntavam para fazer essa festa, que provavelmente já, tirando a evolução da tecnologia, já talvez poderia ser observada nas tribos africanas de uma maneira geral, penso eu aqui. E com a imigração de muitas famílias da América do Sul, do Caribe, ali a América Central, para os Estados Unidos, buscando melhores condições de vida, esses escravizados já estabelecidos numa nova cultura, com novos hábitos, e ao mesmo tempo ressignificando os hábitos antigos da oralidade, vão ressignificar já um hábito ressignificado em Nova York, mais precisamente no Bronx, um desses jovens aí que se muda com a família mais ou menos aí nos anos, final dos anos 60, que seria o Clive Campbell, conhecido como DJ Kuhl Herc, junto com a sua irmã Cindy Campbell, eles propõem uma festa para arrecadar fundos para o início das aulas, para o material das aulas, isso em agosto de 73, então eles imitam essa festa jamaicana que eles já faziam, levam o som para a rua, fez ali um tipo de um flyerzinho, tem até um nome isso quando é escrito à mão, que eu esqueci, e eles fazem essa festa em torno do bairro deles mesmo, no Bronx, junto com uma galera, e aí começa a nascer o hip-hop, os modos dessa festa jamaicana, onde tem o equipamento de som com a música, ele já vinha de uma cultura que tinham dois equipamentos de som para a música não parar, aí tem o cara que era o toaster, que nessa cultura vai ser o MC, que é o cara que faz as brincadeiras com as rimas e anima a plateia e dá os informes, e fala das questões políticas e tudo mais, tem o... aí já vai também juntar os grafiteiros que usavam aquela coisa de demarcação de territórios em períodos de conflitos de gangue, de negros, latinos, pessoas excluídas, começa a se transformar em arte plástica nesse contexto dessas festas, e os caras dançando também, dançando o break, que o DJ Kool Herc, como ele manipulava dois discos ao mesmo tempo, ele conseguia separar a parte instrumental e deixá-la repetindo, e isso foi chamado que era o break da música, sem a letra da música, e aquela parte era boa para dançar, e aí que nasce o B-Boy e a Big Girl dançando no break da música, por isso chama break dance, break, na verdade. E nesse contexto é que surge o hip hop, que são esses quatro elementos que eu falei para vocês, vou passar aqui o slide, o Grandmaster Flash é o DJ que inventou o Scratch, com o her que eu falei para vocês, o Afka Bambaata é o que funda a... ele funda a Zulu Nation, e vai divulgar o hip hop para vários lugares do mundo, inclusive o Brasil. Então, o DJ são os caras que tocam, que fazem o som, o MC é o que eu falei para vocês, faz a rima, que tem a questão da oralidade, o breaking, as meninas e os meninos dançando, o grafite, que é a arte plástica do movimento. E o elemento, o quinto elemento, conhecimento, que o Afka Bambaata, ele diz que sem o conhecimento das raízes africanas, da história do negro antes e após a escravatura, se não tivesse conhecimento, de nada vale essa diversão ou uma técnica muito aplicada a esse tipo de diversão, então por isso a importância do conhecimento. O rap é a junção do DJ, que é o cara que vai cuidar da parte musical, ele pode ser um produtor musical, pode ser o cara que manipula os discos e cria outra música, e o MC que vai criar o discurso dentro dessa música. Daí que nasce o rap. E no Brasil, não diferente dos Estados Unidos, o hip hop chega muito presente, primeiramente em São Paulo, na Estação São Bento, na Praça Roosevelt, como um espaço que o pessoal começa primeiro dançando o breaking, o conhecimento desse movimento dos Estados Unidos vem através das revistas importadas, principalmente das pessoas que estão voltando de lá, indo e voltando nesse caminho aí. E ele surge também como num ambiente de muita opressão ao jovem negro. entre 1960 e 1970 havia muitos bailes blacks para valorizar a cultura negra, com Tim Maia, Tony Tornado, Cassiano. E eram esses jovens que curtiam esses bailes que vão criar o hip hop brasileiro. em mais ou menos 10 anos depois do que foi criado nos Estados Unidos. O Nelson Triunfo é considerado o pai do hip hop brasileiro. Por sinal, ele é um nordestino, ele vem dessa cultura também do repente, e outras culturas ali locais do Nordeste. E ao se mudar, buscando melhores oportunidades em São Paulo, ele traz essas influências para o hip hop brasileiro também, do soul, do funk, de tradições também nordestinas. Vamos lá? Então, como o meu tema é a dramaturgia do improviso, e eu estou falando do improviso de rima, do improviso da palavra, vamos definir aqui o que é rima. Rima, segundo esta definição, é a repetição de sons em intervalos determinados e reconhecíveis, com seus respectivos finais iguais ou parecidos, em uma ou mais sílabas, considerando sua tonicidade e sonoridade. Vamos falar principalmente de sonoridade, porque o rap, você ouve ele, então a gente não vai se preocupar tanto com a escrita da rima, é mais com a sonoridade. E a rima, o conceito de rima, ela pode ser variável de acordo com a língua ou com a linguagem artística que a gente vai usar. Se é poesia, se é rap, se é repente, cada linguagem tem a sua consideração, o seu conceito do que é ou não rima. Então, como a gente vai se apegar mais à sonoridade, eu trouxe aqui dois exemplos de tipos de rima, ela pode ser classificada por tipos gramaticais, por vários tipos, mas eu vou classificar só por sonoridade. A rima que é a sonante, imperfeita, por exemplo, almaço com artefato, você pode usar para rimar dentro de um determinado contexto, mas não é uma rima perfeita, mas ela causa uma sonoridade. E a consonante, que é a perfeita, por exemplo, é feito, perfeito, ao final, é perfeito. o duelo, o duelo de rima no Brasil, ele é muito, ele está crescendo, é um movimento que está cada vez maior no Brasil, ele surge, assim, mais ou menos, acho que em 2005, na Batalha do Real no Rio, depois surge a Santa Cruz, duelo de MCs, nós fundamos a Batalha Central, que eu creio que deve ser uma das mais antigas do interior que ainda está vigente, e foi se espalhando, ela é um jogo de duelo, é um de dois MCs, eles se enfrentam artisticamente naquele momento, quem já assistiu o filme 8 Mile, é aquela prática, inclusive o 8 Mile, ele deu muita visão para o Brasil, assim, de que a batalha poderia ser um evento por si só, isso é bom porque valoriza a batalha, e ao mesmo tempo, às vezes, não tão bom porque ele esquece um pouco os outros elementos do hip hop, né? Tem um intelectual chamado Muniz Sodré, que ele estuda as culturas, principalmente, no que se refere à cultura negra, e ele usa, não, ele fala do termo, ele fala que a cultura negra, ela lida muito com uma aparência, mas não com a aparência que a gente está conhecido, que a gente conhece na cultura cristã, de parecer falso ou parecer superficial, mas de aparecer, de mostrar uma realidade elaborada fora dessa realidade tão física e tão normativa que a gente vive no nosso padrão eurocêntrico de viver que X é X, Y é Y. A aparência é a interpretação, é o gesto, é a palavra naquele contexto que põe a gente para pensar em outro tipo de realidade. E ele fala que esse tipo de prática é muito presente e existente nas culturas negras. Então, ele fala que o aparecer pelo viés manifesto em muitas culturas africanas não significa a oposição à essência, consequentemente, algo relacionado à falsidade ou superficialidade, mas sim à crença de uma verdade que não é a única e absoluta. Nesse sentido, o termo é utilizado como uma nova possibilidade de cultura, ou seja, é a recusa da atribuição universalista da verdade absoluta da cultura dominante. Então, ele diz também que na cultura das aparências são imprescindíveis duas dimensões desse fundamento, a luta e o segredo. A luta e o segredo que faz aparecer, transparecer essa aparência. Então, se a gente for trazer para as batalhas de rap que tem uma origem pós-moderna, super tecnológica, mas tem uma raiz na oralidade africana, essa luta seria esse embate mesmo entre dois rappers disputando ou o rap que vai falar de um sistema que ele não concorda. É uma luta, é uma disputa, é uma tensão e nessa tensão a própria lírica dele, a própria narrativa dele é o processo de revelação do segredo que é revelado através da rima, através do ritmo. Tanto é que nas batalhas de rima é comum quando o cara está sendo afrontado por outro MC, ele adivinhar o que o outro MC vai falar. Então ele está quieto, ouvindo o que o MC está falando para ele, vai chegar a hora de ele responder e quando o MC vai fazer uma rima óbvia, ele faz a rima junto com o MC para reforçar você está sendo óbvio, você não está sabendo manter o segredo e revelar de maneira interessante. Essa é a magia dessa cultura da aparência presente em algumas culturas africanas, principalmente a Nagô que usa a palavra aoô para designar esse segredo, que é o que deve ser tirado e inserido sustentemente da maneira correta. até por isso que a gente rima, se não fosse, quando a gente rima a gente está tirando essa coisa óbvia para colocar em forma de poesia, senão você não precisava rimar, você poderia só descrever e não narrar. Eu, particularmente, estou chegando aqui ao final, eu considero quatro pilares importantes que tornam esse segredo sutil na hora da revelação. que são as figuras de linguagem, que é uma forma conotativa de você se referir, a narrativa que é como você vai contar e expor esses fatos, a forma como você interpreta o seu próprio gesto corporal, como você dança, se você está marrendo, se você está sorrindo, eu acho que ele apimenta o segredo que você vai ser revelado ao longo da rima e, claro, o ritmo, a musicalidade, o ritmo. A figura de linguagem são estratégias que o orador ou o escritor utiliza para conseguir um determinado efeito na interpretação do ouvinte. São as metáforas, a hipérbole, a hipérbole, por exemplo, a música, a gente fez até uma releitura do Daniel Garnetti pequena, da música Rio de Lágrimas, o próprio título já é uma hipérbole, você não pode chorar na realidade um rio de lágrimas, mas é para enfatizar o sentimento, a ironia, quando você fala uma coisa, por exemplo, nossa, esses dias aqui está bem frio, está bem gelado esses dias, que na verdade você está sendo irônico, por isso que é importante a interpretação, senão vai parecer que você está falando que está frio mesmo e está um calor do caramba, por exemplo, considerando você que está vendo esse vídeo, se você estiver vendo no Brasil, em janeiro, você sabe como é. A antítese, que você, por exemplo, você fala de uma coisa querendo, o contrário a outra, por exemplo, eu estava vendo aquele rapper Djonga, que ele tem um verso que a ideia é que ele fala que ele é tão, ele é tão, ele tem tanta fé em Deus que ele é ateu, porque ele não acredita no Deus, o Deus que você me deu, o Deus loiro, branco, de barba, então ele tem tanta fé que ele é ateu nesse Deus, que é uma, pode ser uma antítese, pode ser também um paradoxo, tipo, como que o cara que tem fé é ateu, é um paradoxo. E daí vão muitas, a personificação, tem uma música do Projota que ele fala que ele fala, eu sou o rap, tem uma música do samba que o refrão é eu sou o samba, que é como se fosse o próprio samba falando, pleonasmo, entrar, sair fora, entrar para dentro, aí vai a literação, que é quando as palavras começam com o mesmo, tem o mesmo início, tem a música Mr. M, tem a música Brasil com P, do GOG, por aí vai, são várias. A narrativa, já são, é um tipo de texto, é um gênero de texto que relata uma história real, fictícia, ou mistura das duas coisas. Ela apresenta personagens que estão inseridos dentro de um enredo, com um determinado tempo e um determinado espaço, previsto por quem o narra. Quem narra, no caso for o rap, ele pode ser um personagem do que ele está narrando, ele pode ser um personagem que só está observando, ele está de fora da realidade que ele está falando, ou ele pode ser um narrador onisciente, que é um narrador que ele sabe até o sentimento do outro, assim, ele sabe tudo do contexto, sabe, é como, tem uma música do disco novo do Rashid, A Coragem da Luz, que é a música Dois Meninos, acho que alguns meninos são parados pela polícia, numa periferia, e está de noite, escuro, e ele descreve até o que o policial está pensando, se ele descreve, assim, tudo para além do que ele poderia saber realmente. E toda a narrativa tem uma apresentação dos fatos, do lugar, do tempo, tem a complicação, tem o clímax, que é o ápice da resolução da complicação, que é a melhor parte, e o desfecho, que é como o estudo termina. Geralmente, no cinema, ele segue esse padrão na maioria das vezes, quase sempre. No rap, às vezes sim, às vezes não. Depende do... Depende do rapper. E pensando no... Pensando aqui, para fechar, nesses pilares que eu acho que ajudam nessa aparência, nessa aparição do segredo, que é algo muito designado nas culturas africanas, nesse modo da oralidade, nesse modo de falar, eu elegi a figura de linguagem, a narrativa, a interpretação e a musicalidade e ritmo como quatro pilares que, se bem trabalhados, seja no improviso ou na rima escrita, eles te ajudam a temperar essa mensagem, a tornar essa mensagem interessante, a tornar esse rap agradável de ouvir. E dentro desses quatro pilares que eu acredito que tornam o rap interessante, eu descrevi dez ações práticas que fazem a rima ter efeito. Rimas de efeito ou conhecido no rap também como punchlines, linhas de soco, a tradução literal, que são as... Quando eu falo que o cara levou um punchline, é uma rima que é um soco mesmo. Dentro dessa ideia, eu escolhi quatro ações, desculpa, dez ações práticas que eu vou falar aqui para vocês para a gente terminar e... vocês vão ver durante essas dez ações práticas que... que eles sempre têm uma figura de linguagem ou uma forte interpretação ou alguma coisa relativa à narrativa ou à musicalidade. Então, eu vou para essas dez ações práticas. São ações que eu já citei no... na minha websérie chamada Construir de Rima, no episódio 2, que eu chamo de dez maneiras de criar rimas de efeito, aqui eu coloquei punchlines. A número um, né, eu falo sobre o cara ali no contexto da batalha de rap, do rap de improviso. Estão os dois batalhando, quando ele se coloca no lugar do adversário e fala em primeira pessoa dos defeitos do mesmo. Então, ele usa a personificação da própria pessoa que ele está batalhando e se ridiculariza, mas na verdade ele está querendo ridicularizar o outro e isso causa um efeito... um efeito... uma punchline. Aí eu tenho um exemplo aqui, não encosta em mim. É o MC da contra o... o droppé e daí ele tem a interpretação também que ele faz não encosta em mim, tipo, ridicularizando o cara. Não encosta em mim. Daí ele volta a voz dele normal, volta pra ele mesmo, não deixe link, o MC da ganha aqui, CT Trambique e tal. Tem os links aí também, se vocês quiserem dar pause e anotar os links, fiquem à vontade. O dois, imitar um personagem no momento, mandando o adversário agir como o tal personagem. que também envolve a interpretação, também envolve a personificação, que é uma figura de linguagem. Citando o que esse personagem faz, né? Tipo, faz que nem esse personagem e você coloca a característica dele. A batalha do Crisin versus Maçã. Tem um exemplo do que eu falei agora, dessa... do item 2. Olha a voz do moleque, deu pra perceber, só faltou ele falar Scooby, cadê você? Aí ele imita, o Scooby-Doo, né? Então ele fala que a voz do moleque parece, em vez dele ser direto, é isso que eu tô falando do segredo. Ele manteve o segredo, ele não falou assim, ah, a sua voz parece do Scooby-Doo. Ah, beleza. Não tem segredo nenhum nisso. Agora aqui, ele extraiu o óbvio e deixou pra jogar na última parte. Olha a voz do moleque, deu pra perceber, só faltou ele falar, Scooby, cadê você? Entendeu? é esse que é o processo do desafio para a revelação do segredo. O item 3, criar paródias de improviso. Você pega uma letra que já existe e só troca as rimas no contexto que você tá utilizando, né? Tem aqui, quando o Cabal batalha com a Ori, o Cabal tinha aquela música senhorita que tocava na Jovem Pan. Ei, senhorita, não sei, como é que é? Ei, senhorita, não sei se você acredita em amor à primeira vista. É alguma coisa assim. E daí, ele faz uma paródia. Ei, senhorita, não sei como o nego acredita, pior caô que eu já vi na vida. Que é o Auri batalhando contra o Cabal. Pega a própria música do Cabal e troca as rimas mantendo a mesma levada da música original do Cabal. Isso é uma paródia. A quarta, discorrer durante a rima que você tá fazendo sobre um tema único. Então, no caso aqui da batalha do Fuga versus Duzinho, o Fuga falou que o Duzinho parecia um pagodeiro. E aí, ele começou a pegar todos os nomes de grupo de pagode e construir as rimas dele só fazendo brincadeiras de palavras com nomes de grupos de pagode. Sou pagodeiro mesmo, sou vacilão, porque na arte do improviso eu sou uma revelação, que é o grupo revelação. Eu chego pra desmerecer, sua rima é mais zoada que eu ouvi inimigos do HP, que era um grupo de pagodeiros que eram brancos, universitários. Hoje é comum, mas há 15 anos atrás não era tão comum e muitas pessoas falavam que isso era zoado, enfim. Cinco, misturar características de personagens criando assim um personagem novo. Então, você pega coisas caricatas de dois personagens e une um novo e atribui ao seu adversário. No caso, tem uma batalha da negra rei com o Emicida que ele fala que ela é uma versão do seriado Rebelde, só que africana. 6 de 10. Desculpa, comparação proporcionalmente inversa, que seria a... Ele é uma figura de linguagem também. Conversa mole, cérebro de geleia. O que te sobra na cabeça é de falta de ideia. Então, são ideias que se opõem. Tem... O que você tem de... O que você tem de... O que te sobra de altura é de falta de talento. Coisas desse tipo. Essa aqui eu... Eu inventei, mas se procurar no YouTube, tem várias batalhas que usam essa figura de linguagem que falam de proporções inversas. 7. Atacar uma característica exata do adversário de maneira indireta. Aí, no caso, uma batalha do Douglas Dean contra Nissin que ele fala eu sou tipo na verdade o ataque do Nissin já é muito bom. Ele fala que ele usa essa coisa de misturar personagens que é o 5 e fala que o Douglas Dean parece o... é o Eddie Murphy só que com síndrome de Down. Que é a mistura dos personagens para atribuir um personagem novo. e daí o Douglas Dean de uma maneira genial responde assim, eu sou tipo o Eddie Murphy na moral. Sou tipo o Dr. Dolir que é um personagem do Eddie Murphy. Converso com o animal. Se você assistir o Dr. Dolir você vai entender. eu achei bem louco assim. Ele fala que é o Dr. Dolir e conclui que conversa com o animal logo o animal é o cara que ele está batalhando. Essa questão, ele não está falando você é um animal. Ele faz um percurso para chegar nesse resultado muito interessante. quanto mais você tem cultura de mundo de filmes cultura popular cultura pop todo tipo de cultura mais você consegue desenvolver rimas e mais você consegue entender as rimas que são desenvolvidas também. Então se você ir numa roda de rima que a cultura é muito diferente da sua talvez você não entenda as rimas deles e talvez eles também não entendam a sua rima. Então quanto mais cultura mais conhecimento melhor. A oito fazer algo que parece óbvio e depois complementar com uma surpresa ou deixar o público complementar ou deixar o público complementar. É no caso tem uma rima essas duas batalhas foram minhas eu contra o eu mesmo Ângelo que eu falei vou andando aqui na métrica eu sou quilométrico eu vou andando aqui na métrica eu sou quilométrico esse já perdeu aí o pessoal pensou que ia perder na batalha eu concluí no teste ergométrico porque ele estava meio fora de forma aí tem uma minha contra o 13 que é essa que eu faço uma coisa óbvia e aponto para o público complementar que no caso tinha uma batalha chamada Rinha dos MCs que o o grito de guerra era só um canta de galo só quem está rimando canta de galo o resto é frango e o 13 ele nas batalhas eu outros MCs zoavam ele ah você parece um frango seu nariz é igual de um frango e tal igual de um galo enfim aí eu aí o MC da também usou essa frase quem conhece a Rinha sabe o que eu estou falando que é uma música do MC da que ele está se referindo a Rinha e daí eu peguei isso e juntei para me referir ao 13 então eu falo quem conhece a Rinha sabe o que eu estou falando só um canta de galo e o resto é aí eu não falei e o público cumprimentou Maia você que estava filmando no dia da batalha vamos reproduzir aqui quem conhece a Rinha sabe o que eu estou falando só um canta de galo e o resto é tem um também do Birubiru contra o Meleque e o Levi que ele fala que se um dos dois cair se você cair você vai causar um traumatismo crâniano no chão falando que o cara é cabeçudo enfim a nove penúltima se referir a atos subjetivos ou abstratos como se eles pudessem interferir ou estar realmente em um ambiente físico Douglas Jim fala para o Coel a sua prepotência está espancando o teto a prepotência é uma experiência humana sentimental e o teto é uma experiência física não tem como um sentimento abalar a estrutura física supostamente então ele fala a sua prepotência está espancando o teto que eu diria que também que isso aí é uma é uma figura de linguagem que seria uma sinestesia que são misturar sensações que a princípio elas não podem ter relação como essa e a última não abre sua mente nem com chave de fenda que é uma batalha da minha convenição também abrir a mentalidade chave de fenda é uma coisa física e a décima o jogo de palavras que na maioria das suas vezes são trocadilhos quando você pega uma palavra e complementa mistura ou você reinventa ela através da licença poética para fazer um outro sentido você é quase como pegar a palavra que nem se fosse massinha isso também é uma figura de linguagem é então aqui dentro dos jogos de palavras eu coloquei rimar palavras iguais com sentidos diferentes então quando você usa duas rimas iguais mas o sentido é diferente ou até oposto o sentido bem como fazer trocadilhos jogos de palavras frequente utilizados nas batalhas de rimas o MC Jafari ele faz muito isso e no link dele tem uma coletânea com ele fazendo várias várias desses trocadilhos aí que ele faz muito bem bom eu acho que nós chegamos ao final certo quanto tempo tem de palestra aí caraca então eu espero que isso tenha ajudado quem faz rap se você não faz rap que isso ajude você nos seus textos nos seus textos nos seus textos de teatro de cinema de poesia de música comum se você é MC assiste as outras palestras tem sobre humor tem sobre sobre a dramaturgia do terror também e isso ajuda a gente a escrever nossos raps quando der 45 você me avisa então é isso pessoal eu acho que assim a essa coisa do rap de você poder você criar de improviso na hora ele te ajuda na expressão e ajuda você a colocar sentimentos e a compartilhar sentimentos com com as pessoas do seu grupo social e ele também ele cria esse ambiente além de desenvolvimento humano de humanização das praças dos locais ele cria possibilidades de você repensar preconceitos e conceitos através da poesia através da poética da brincadeira com as palavras e acho que até tirar certos pesos que a gente tem atribuído as coisas essa coisa da linearidade do acúmulo de sentimentos do acúmulo de posses que é o que a gente vive no mundo ocidental hoje e cria aquela coisa da roda que não tem começo e não tem fim aquela coisa do momento a gente está fazendo improviso é no momento você pode falar coisa que não tem nada a ver pode sem querer ofender mas lá mesmo você se resolve você se desculpa você faz outra poesia se desculpando e isso nos aproxima como seres humanos porque a diferença entre nós e os outros animais é essa comunicação verbal e é disso que eu vim falar hoje da cultura forte africana da comunicação verbal e da interpretação verbal através do sentimento do humor do drama também do ritmo do manifesto e da festa tudo ao mesmo tempo espero que vocês tenham aproveitado se vocês tiverem algum complemento para fazer o que eu disse para vocês comentem compartilhem me procurem eu falo um pouco dessas coisas que eu estou falando aqui de uma maneira um pouco mais soltinha no consultor de rima no youtube você coloca lá consultor de rima eu estou falando um pouco disso se você colocar Daniel Garnetti pequeno vocês podem ver o que Daniel Garnetti pequeno nossa dupla musical de rap já produziu em termos de de rap como é a nossa forma de escrever a nossa forma de escrever nossa forma de pensar o mundo de ver o mundo e mais uma vez obrigado Lucas pelo convite por eu poder participar aí do primeiro congresso nacional de dramaturgia 100% digital muito obrigado valeu